A vida de casado é boa, mas a vida de solteiro é melhor. A vida de casado é boa, mas a vida de solteiro é melhor. Solteiro vai pra onde quer, casado tem que levar a mulher. Mas comigo a coisa é diferente, pois consigo ludibriar toda a gente. Eu afirmo e até garanto, neste assunto sou primeiro. Sou casado no entanto, levo a vida de solteiro, a vida é melhor. A vida de casado é boa, mas a vida de solteiro é melhor. A vida de casado é boa, mas a vida de solteiro é melhor. Solteiro vai pra onde quer, casado tem que levar a mulher. Solteiro vai pra onde quer, casado tem que levar a mulher. Mas comigo a coisa é diferente, pois consigo ludibriar toda a gente. Eu afirmo e até garanto, neste assunto sou primeiro. Sou casado no entanto, levo a vida de solteiro, a vida é melhor. A vida de casado é boa, mas a vida de solteiro é melhor. A vida de casado é boa, mas a vida de solteiro é melhor. Solteiro vai pra onde quer, casado tem que levar a mulher. Solteiro vai pra onde quer, casado tem que levar a mulher. Solteiro vai pra onde quer, casado tem que levar a mulher.